Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou falar um pouquinho sobre o Wayfinder, né, uma semana depois do caos. Vale a pena jogar? Bom, eu tô aqui no servidor, tá, vamos fazer tudo ao vivo, tá, gente, ó, fazer login, vamos ver. Ó que interessante, gente, ó, são 10h48 da manhã de uma sexta-feira, tá, 10h, tá invertido, 10h48, fila, 1.284 pessoas. Disseram que o servidor ficou melhor, ficou mais estável, ficou mais ágil, que tá mais rápido pra entrar. Vou falar da experiência de hoje, né, que eu entrei anteontem, ontem e hoje. De manhã, das 6h da manhã até umas 9h, que é a hora que eu acordo e tal, faço as minhas coisinhas, hoje, né, hoje eu entrei 6h da manhã, cliquei, meu, rapidinho, não tinha nem fila, tinha 3 pessoas e aí o logo saiu. Aí eu joguei um pouquinho, joguei uma meia horinha, saí, né, não que eu fui quicado, saí, fui lá, tomei café da manhã, voltei, joguei mais um pouquinho, loguei, certo, enfim, joguei um pouquinho, bonitinho, aí saí de novo, fui lá limpar os cocôs do cachorro lá, voltei, loguei, tinha mais que 500 pessoas, 300 pessoas, acho que nem isso. Então, de manhã tá indo de boa, tá aqui, ó, tamo com 1139 pessoas na fila, vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra logar aqui. Em média, né, vai dar 10 minutos, 15 minutinhos, até menos que isso. Mas o bom é que eu não fui quicado nenhuma vez hoje, anteontro eu fui quicado, mas essa semana não, tá? Só que tem um porém, né, vamos dar uma olhadinha de como que tá a situação do Wayfinder aqui na Twitch, né, porque, querendo ou não, né, o público mudou, será que tem mais espaço no servidor agora ou tem menos player jogando? É, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Tô aqui na página principal, deixa eu procurar de novo, procurar aqui, vou deixar aqui mesmo, né, deixa eu apertar F5, só pra dar um, pra vocês verem que não tá gravado, F5, show? Pra ter F5 aqui, vamos dar uma olhadinha nesse momento, tá? Então, imagina, sexta-feira, né, são aqui, ó, são 10 pras 11 da manhã, beleza? Tá invertido o meu relógio, mas são 10 e 49, beleza? Temos aqui o quê do Wayfinder aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá aqui, ó, no momento tá com 3.200 pessoas. Na semana do caos, tinha, vamos lá, pô, 16.000, 15.000 pessoas na fila, mas era um insuportável. Eu acho que agora, né, eu acho que agora dá pra jogar. Agora, acho que você quiser conhecer um pouquinho o Wayfinder. Vamos fazer um conteúdozinho melhor agora, né, agora tá jogando um pouquinho mais, com mais eficiência, né, o jogo não tá derrubando a gente, deixa eu ver como tá aqui a nossa filinha. Ó, 714, né? Então, assim, o Wayfinder, né, vamos ver se ele é promissor, porque eu gostei do jogo, é um farmzinho, então nós que jogamos o Warframe aqui, ele tem uma pegadinha ali, fica farmando, eu tô fazendo umas danjuzinhas, eu tô gostando, tá? Deixa eu voltar aqui, pra gente acompanhar aqui, ó, o quanto vai demorar, tá? Então eu vou pegar aqui, se eu fechar essa outra página aqui, vou deixar só no, só aqui na espera, e aí a gente vai conversando sobre o jogo, tá? Seguinte, ó lá, 7,534. Então essa semana deu uma grande evolução. Eu vou fazer depois um vídeo à noite, que é à noite que o bicho pega, né? Mas, seguinte, agora, eu vou jogar um pouquinho de Warframe, né, agora, depois das 18 horas, né? Mas eu vou jogar um Wayfinder também no domingo. Que domingo, ó, o bicho pegou no sábado no domingo, né? Só que aí amanhã tem, né, tem o Tenocon, pra quem não conhece, Tenocon é o aniversário de 10 anos, né, vai ser do Warframe, e aí vai ficar só no Warframe, mas aí domingo a gente vai jogar um pouquinho aí, pra ver como que tá o Wayfinder. Mas, assim, aparentemente eu tô gostando, que tem uns pontos de ficar farmando, tá um pouco, assim, meio confuso, que eu tô tentando não ver muito o vídeo, tô pegando mais dicas com alguns amigos, mas o legal que eu achei, assim, tem como evoluir a arma, tem como você evoluir o personagem, dá pra você craftar os itens, e eu tô fazendo uns testezinhos, umas dungeons, fazendo várias vezes pra pegar os itens, e eu vou depois descobrir como que faz pra pegar os novos personagens, tá? Então, assim, eu comprei o pacote fundador, o mais caro, o mais de boa, né? É um investimento, mas vamos ver se você quiser recuperar aí. Mas, você que quiser jogar um pouquinho do Wayfinder, compra um pacote mais simplesinho, lembrando, né, que em novembro, a projeção que em novembro fique grátis. Então, se você não tem paciente a esperar, mas esperou passar um pouco o caos, né, do que foi essa semana passada aí, agora tá legalzinho, ó, porque, você vai ver, ó, tô fazendo um videozinho aqui, né, não vão demorar muito, acho que menos de 5, 6 minutinhos, vamos tá aqui, ó, são 10h52. Não tem edição no vídeo não, rapaz, a gente faz aqui pra mostrar que é ao vivo, ó, tá vendo aqui, não tem edição no vídeo não. Tá, então, agora, por ser, né, 11 horas quase, a filinha tá rapidinho. Então, dá pra gente brincar aí, ó, não gostei, ó, dá pra brincar. Eu lembro, rapaz, na semana passada, quando lançou, eu fiquei assim, pra vocês resumir, era normal de ficar duas horas na fila, é uma hora, duas horas na fila, pra jogar, jogava quantos minutos? Sei lá, tava jogando 40 minutos, uma hora e caía, ó lá, rapidinho. Espero que seja estável, né. Agora que diz a questão, tá mais estável que ter menos player, ou é porque tá tendo mais espaço no nosso servidor aí. Rapaz, por que que eles não fizeram isso? No dia que lançou o jogo, cara, eu entendo, por que você não pegou, né, se o servidor tá mais estável, tá tendo aqui mais, é, segurança pra jogar, né, bonitinho, você não cai tanto, por que que você não fez isso antes? É até simples, né? Não, aí o jogo você pode, ó, falha de login. Eita, beleza. É, aí já, aí já, aí já, aí já, aí isso foi zoado, né. Será que vai entrar de novo? Vai, vamos ver. Agora foi. Rapaz, eu nem vi se isso deu falha. Menos mal, menos mal. Só que assim, uma coisa que eu percebi no jogo, tá vendo essa, essa linha que tá carregando? Às vezes demora um pouquinho, tá, gente. Às vezes demora um pouquinho. Por mais que eu mudei configurações aqui, eu já fiz um vídeo, mas eu vou mostrar como está a configuração pra vocês aqui no geral aqui, tá? Até o nosso amigo explicou lá, o FSR, que eu não tinha entendido muito bem, tá? Então ele já pôs o vídeo aqui, ó. Certo? Tô aqui. Ixi Maria. Voltei aqui, ó. Tá? Eu até melhorei um pouquinho a qualidade aqui gráfica, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu apertar o M aqui. E vou pra uma outra, e vou fazer aqui, ó. Eu tô farmando aqui, por enquanto. Deixa eu ir pra lá. Vamos ver. Vamos ver se vai ser rápido agora. Aqui o nosso, meu receito, essa barrinha aí, talvez que eu vou, eu vou pra parte do mapa, eu volto. E isso que tava demorando um pouquinho, não era? Pra vocês acompanharem aqui, ó. Era isso que eu acho que teria que ser um pouco mais ágil. Não, agora vou, ou melhorou. Ficou mais rápido. Gostei. Gostei, foi rapidinho. Que era onde eu caía. Vou apertar ESC aqui. Apertei ESC, vou em configurações, tá? Então o que eu fiz aqui, gente, ó. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas só pra gente repassar. Deixei aqui, ó, português, português, tá? Aqui em cima, ó, o chat continua desligado, beleza? E aqui, ó, o... plataforma desliguei. Tá? O gráfico aqui, ó, eu subi um pouquinho mais. Eu deixei alto, alto, médio, médio, tá? E aqui que o nosso amigo explicou aqui o FSR, tá? Ele vai... Ele vai ajudar na reden... 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 Rapaz, guarda a tela azul. Como é ruim você ser dislexo? Reden... Isso, rapaz, tá? Então isso que ajuda bastante, beleza? Então eu deixei aqui ligado, deixei equilibrado, tá? Então assim, eu acho que agora dá pra gente estar jogando, beleza? Então você vem aqui, ó... Tá? Então aqui... É onde eu tô farmando um pouquinho de uns negocinho aqui, mas eu vou fazer um vídeo se para sobre isso. Aí eu tô fazendo essas dungeons aqui, ó... Tá? Ó... 9,14... Show! Bom, é isso, gente. O meu conselho é que o jogo é divertido. Eu vou trazer um vídeo agora sobre, né, o que eu tô fazendo no jogo, como eu tô evoluindo uma arma, né? Eu sou um noobzinho, né? Mas vou trazer pra vocês aí essa experiência aqui, ó... Que é o que... Ó, o meu... Antigamente é isso que tava sendo ruim, ó... Uma experiência... Esse carregamento aqui, ó... Demorava, ó... Tava demorando e crachava o jogo. Vamos ver se a gente vai entrar? Só pra gente finalizar aqui. Porque a ideia, né? Fazer tudo ao vivo, aí, ó... São 10h55, ó... Não tem edição, ó... Pode pegar o seu cronograma aí... Será que eu não edito o vídeo, não? O mundo que eu tenho preguiça de editar. Então aqui é tudo ao vivo, aí, ó... Foi! Tá vendo? Tá pra jogar, não tô sendo quicado mais... Né? Menos mal. Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. Então tá aí a minha pequena experiência depois de uma semana de caos. Falou? Valeu, dá pra jogar. 40 quanto vale o jogo? Por enquanto. Se vale mais, vamos ver. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Tô na live, viu? Ó, antes de você estar aqui, né? Peraí, se você chegou até aqui... Obrigado que eu tinha que ficar até o final do vídeo, hein? Ó, gente, ó... Twitch, a parte das 18h... Das 18h23h, eu jogo Warframe, beleza? Antes disso, tô jogando um pouquinho de Rayfinder, hein? Vamos ver se eu... Se eu deixo ser noobzinho aqui. Tá mais, você vê que o jogo, ó... Tá lisinho, né? Ó... Tá lisinho, tá legal. Por mais que seja cartoon, Mas... Tá divertido. Tá divertido explorar. Isso aqui, achei legal. Interessou. Opa, tem umas coisinha aqui. Beleza? Vamos falar oi, gente. Se você ficar... Deixa eu falar oi, deixa o like no vídeo. Vem pra live. Vem tocar ideia com a gente. E até mais. Valeu, tchau. Vale a pena. 40 quanto? Por enquanto, 40 quanto vale. Vale, vale, vale.